As piores fotos de casamento de todos os tempos, Suelen. Todos os tempos? Todos os tempos, todas as eras, todos os momentos. Tem que ser bom, né? Vamos dar uma olhada em foto de casamento que era pra ser bonita, mas não conseguiu. Algumas até são conceituais, já dei uma olhada aqui em algumas. Mas se prepara, tá, Brasil? Porque se você não tem uma foto bonita no seu casamento, calma que a gente vai mostrar uma pior. Meu Deus. Tipo essa daqui, ó. Já é uma... Gente, o que é isso? Parece que ela se foi. É, parece que ela foi pro universo. Ele tá mandando ela pro universo. Tá recebendo. Eu acho. Tá recebendo? Eu acho que é tipo, tá recebendo a benção dos céus. É a coisa dela meio que dançando, né? Tipo, tá descendo e dançando. É o Mary Poppins, meio... Gente, e tem um raio disso. Gente, ela... Não, melhor o caminhozinho de luz. É, tem esse raio. Aí que eu te pergunto. Se foi ou tá vindo? É, pois é. Decide aí, você. Mandou ou tá recebendo. E nós temos essa foto desse casal aqui. Não tá muito feliz. Eles parecem irmãos. É, parece mesmo. Eu tô com medo de rir. Eu não sei o que... Eu não sei. Parece que ele pegou uma peruca, colocou, tirou foto, pegou a foto dele, fez uma montagem, não sei. Às vezes, às vezes, ele não é irmão dela. Não é um marido dela. Às vezes, é o irmão mesmo, gente. Aí acontece. É, pode ser, porque tá meio diferente. Mas tem uma diferença aqui, ó. Esse daqui, ó, bebê é um pouquinho mais do que esse, com certeza. Gente, isso é montagem, não é possível. Aí a criatividade rola, né, gente? É uma coisa meio... Aquele que tá correndo atrás, no caso, seria o noivo? É o noivo. E a noiva tá fugindo? Isso. Não, pera, mas a noiva tá dando a mão pro outro, não tá... Caraca. Aquele é um padrinho chato? Eu não sei, Sueli, você fez tantas perguntas que agora eu já não sei o que eu achei. Tô tentando trazer algo filosófico pra uma foto bem boba. Zoeira. Parece uma coisa meio querida, encolher as crianças. Parece. Se você que é novinho, você não sabe o que que é isso. Mas existiu um filme chamado Querida, encolher as crianças. É, existiu. Você que tem mais de 30, você conhece. Ah, com certeza. Eu não sei, eu não sei se todo mundo correndo... É, não sabemos. Mas essa foto não ficou legal, não, tá, gente? Eu acho que ele é uma pessoa muito querida. Essa daí, gente... É brega. Sueli, me perdoe, mas... A palavra é brega. Tá parecendo capa de filme de coisa de mais de 18. Desculpa, gente. Ai, meu Deus. Mas não tá parecendo? Tá. Tipo, uma noiva em apuros. Na verdade, tá parecendo o que ela resolveu é o banheiro também, né? Gente... E o pessoal tá segurando ali a cauda, enfim, pra ela... É, cara, é... Quando o fotógrafo é brega, não tem jeito. Vem, vem, né? Nossa, gente, esses brinquem ficaram muito tempo. Eu não entendi. O que que é isso? Eu não entendi. Ela tá... Ela tá segura. Eu não entendi. Eu não entendi. Parece que colaram um casaco fake. Um casaco nela. Parece que é fake. Cada outro é outro prazo. Eu não entendi. Eu tô até agora tentando entender. Se bem que aquilo atrás dela é o véu. O véu tá no casaco? Eu não entendi. Tá fora do casaco, mas ficou parecendo a montagem. Eu não entendi. Eu, hein? Por que não passear em cima de um cisne? Nossa, gente. Muito brega, meu Deus. E o pior. Parece que eles estão flutuando em cima do cisne. Tem uma coisa meio conto de fada, meio... Nossa. Não, não ficou legal, não. Eu acho que não ficou bom, não. Eu vou calar minha boca, mas eu conheço gente da sua família que faria isso. Faria. E colocaria no Facebook com o coraçãozinho assim na volta. E acharia lindo. Gente, não tá legal isso não, gente. Aí, gente... O que é isso, gente? A gente tem que decidir... Casamento rock and roll? É, não, mas a gente tem que decidir se é a pessoa que tá errada pro velório ou se é todo mundo que errou pro casamento. Ah, pode ser também. Ou dois em um, faz uma participação. Porque qual que é a regra de casamento? Não se deve usar. Preto. Eu falo branco no casamento da noiva? Preto agora pode, né? Mas desse jeito, Sueli, parece que tá mandando pro universo, não é legal? E não tem ninguém muito feliz, tá tudo... Só essa daqui, ó. Tá tudo curtinho. Essa daqui tá feliz, ó. Dá pra piorar, né? Parece o casamento... Meu Deus, tem uns vestidos de bolinha. São as madrinhas. Gente, parece um monte de fruta. Parece a fruteira. Um monte de fruta. O casamento da fruteira. Combina com algumas histórias que a gente conta aqui. O casamento da banana. Da banana, exatamente. E esse véu aqui é uma coisa meio prato, meio armado. Enfim, acho que é de época, né? E parece que a noiva é uma boneca de cera, né? Olha pra cara dela. Mas Sueli, agora eu não consigo mais parar de ver isso. Todas parecem uma boneca de cera. Tá meio... Já tá vendo um filme de terror. Não, e o pior... Essa daqui tá olhando pra cá. Essa tá olhando pra cá. Essa daqui... Essa aí tá em outro ambiente. Tá em outro mundo. Não tá aqui, gente. Já se foi. O que que é aquilo? Ah, ele estourou o champanhe. Ele é ele. Que é ele, que é ele. Ai, meu Deus. São vários noivos. Agora que eu entendia. A montagem são deles mesmo. Como que é? É ele. Eu acho que... Mas esse daqui... Eu acho que só esse aí é o diferente. E quem foi que achou que essa ideia... Não sabemos, velho. Esse é o problema dessas fotos. A gente fica assim... Que... É essa. Por que não se olhar no espelho, né? Olha, você é muito mal. Eu tô me sentindo mal por rir disso, gente. Ela tá surpresa porque ela gostou ou porque ela não gostou? Quem sabe, Suá. Mas que bom que o fotógrafo capturou esse momento. Olha o detalhe da cara da pessoa que tá mostrando a foto pra ela. Tipo, querida, se toca. Não tá legal. Não tá legal. Vou sorrir aqui só pra fingir. E esse casamento aqui que queria ser épico. Ai, não. Esse é conceitual. Eu consigo entender. Um casamento de nerd. Eu teria. Eu gostaria de ter um casamento Jedi. Ai, não. Você gostaria de ser minha Leia? Não? Peguei a bocinha. A noiva deve brilhar no dia do casamento. Ops. Tá parecendo aquela sombra, né? Você não vê nada do rosto. Caraca, não vai ver nada. Mas isso daqui, um Photoshop, podia dar um jeitinho, né? Ou então mudar o ângulo, né? Pois é, gente. Gente, não... É só fazer isso. Só dá uma virada pro sol e todo mundo sai brilhando. Aí, gente, o casamento já é macabro, né? Aí já é uma coisa meio... Nossa, gente, que coisa horrorosa. A montagem tá horrível. Mas a cara dela tá me assustando mais ainda. Um sapato na mão. Parece a noiva de Chuck com alergia, sabe? Não tá legal, né? E que tema é esse de você pegar um sapato pra bater no celular? É isso que eu tô falando. Além do contexto, a cara dela já tá me... Já tô no... Enfim... É, não... Fica imaginando ela falando isso pro fotógrafo e o fotógrafo... Uma boa ideia. É, imagina. Tipo isso. Ai, essa aí é tipo aquela foto da lua. Do sol que todo mundo faz pegando. Gente, e pior... Ela tá com um beijo que vai pro nariz e ele tá com um beijo que... Vamos mudar de assunto. Vai pro pé. Gente, mas... Que coisa que as pessoas têm com o pé. O que que deu nisso as pessoas fazerem foto assim? Ó, e o pior... A ideia já é ruim. Mas a execução também. Porque pra esse tipo de foto, isso daqui tem que tá no foco. Não pode ficar fora do foco. Eles que tão focados. Exatamente. Não faz sentido, gente. Ah, essa ficou muito boa. Muito, muito boa. Parece do filme Percy Jackson. Essa daí, eu acho que pelo menos o rabo da noiva tá escovadinho. Gente, olha só. Ficou engraçado essa. Não, a ideia da foto é ruim. Se fosse de frente, resolveria. Mas indo... Essa eu gostei. Parece... Ficou muito bom. Levaram a sério chuva de arroz, né? Era só um pouquinho de arroz, hein, gente? Levaram a sério, gente. Ah, vou fazer quantos almoços e jantar com essa quantidade de arroz? Pois é. Não dá nem pra ver a pessoa. Dizem que ele tá tirando arroz de dentro da roupa e do corpo até hoje. É o que dizem, tá? Meu Deus. É. Aí tá parecendo... Gente, olha só. Eu não gosto de maldar as coisas, mas se isso daí não é uma capa... Não é possível, gente. Tá, tá. E o noivo tá... O que que tá acontecendo aqui? Não, é melhor a gente não saber. Deixa quieto. Ai, gente. Essa parece em memória. Deus que... Essa não tá legal, gente. Não parece? Pô, é muito brega, amor. Não, mas parece em memória. Parece que ele se foi e ela tá... Tipo, é o fantasma... Gente, que coisa horrorosa. Não tá legal. Por que não tirar uma foto em um parque público? Por causa dessas coisas aí, ó. Ah, é muita falta de noção, né? Não, é pior. Nem cortar a foto. E o foco não tá nem neles, ó. O foco tá no pessoal. Horrível, gente. Eu não entendi essa. É o que? É ela se olhando... Ela se olhando criança? No espelho e ela se olhando, tipo, como que a criança imaginava... Tentou fazer algo filosófico. Ela tá... Ela tá assim... Ah! E é mesmo? Agora que eu vi. Gente, esses fotógrafos tão... Tão só bequinhas. Gente, é muito estranho isso aí, hein? Isso daqui não é... Isso não é foto de casamento. Não, isso ainda não. Isso daí é... É outra coisa. É pra produção independente, hein? A postura dele tá ótima. Completamente congelado. E ela tá ali. Meu Deus, gente. Olha só. Tá parecendo a Romeu e a Julieta. Não sei se vocês me entenderam. Parece que ela... Aqui tem o corpo dela, mas parece que aqui derreteu, sabe? Não parece que ela tá aqui junto. Derreteu, verdade. No mesmo plano. Eu acho que eles passaram pro outro plano. Parece. Homenagem. A ovelhinha. Homenagem é a ovelhinha. É, porque olha a roupa dela. Ela fez de ovelha. Bem, eu acho que a ovelha gostou. A outra não gosta não, porque perdeu o espelhinho. Ah, isso aí já foi montagem mesmo. Bem, aí é o casamento do cavalo com uma égua. Aí a gente já sabe que é um casamento complicado, né? Gente, que coisa... Eu teria vergonha de mostrar um negócio desse. Meu Deus. Ah, eu sei o que que é isso. Familiadas. Não, nem ia falar isso. Isso aí são aqueles casamentos... A gente foi nos Estados Unidos, num lugar que tem o cenário pra você tirar foto antiga. Então o casal faz isso. Quem acha bonito. Quem acha. Tem quem acha, gente. Ai, não. Meu Deus. Que coisa horrenda. Gente, essa é pra tapar o buraco. Parece aqueles memes que a gente tem. Quando abre os gifs, a pessoa saindo. Tipo, bom dia. É. Isso aí. E é isso, gente. A foto do seu casamento foi pior ou melhor do que isso? Nosso casamento não foi dos mais bonitos, mas as fotos do casamento ficaram muito bonitas. Muito boas. A única coisa que salvou. O resto é tudo nessa energia aqui, ó. Essa energia aqui, ó. A filmagem do nosso casamento é isso daqui, ó. É melhor nem comentar. E é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.